Olá, bom dia. Estava conversando com um cristão bolsonarista, um crente. Ele me perguntou se eu, como cristão, teria coragem de votar em um ex-presidiário. Eu disse que sim, com toda certeza. Se você conhecesse a Bíblia, não estaria perguntando isso para mim, sabe por quê? Porque Jesus foi presidiário, Pedro foi presidiário, Paulo também foi presidiário, Tiago também foi presidiário, João Batista também foi presidiário, José do Egito também foi presidiário, Daniel também foi presidiário. Você entendeu? A Bíblia, então, para os falsos moralistas, ela não serve de base moral, porque a Bíblia está cheia de pessoas que foram ex-presidiários. E a história provou que os inocentes eram eles que estavam presos e os verdadeiros bandidos eram quem os acusavam injustamente. E no caso de Lula, ele já provou na justiça, através de todos os recursos jurídicos, que ele é inocente. E a ONU acabou de reconhecer Lula também como um preso político, que Lula teve todos os seus direitos políticos suspensos, justamente por uma guerra política, para dar um golpe político no Brasil. É o que foi para retirar Lula da corrida presidencial. Foi isso que aconteceu no Brasil.